Boa tarde a todos, boa tarde Claudete Troiano, sempre uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês sobre assuntos tão importantes e hoje vamos falar de um bioma que é um bioma de transição, ou seja, um bioma que está acabando um e está começando o outro, que é a floresta de cocais. Então vou mostrando aqui para vocês. Ele ocorre lá no Maranhão e Piauí principalmente, mas também pega a partezinha do Ceará, do Pará e norte de Tocantins. Ora, ele é um bioma pequeno, ocupa aproximadamente 3% do território nacional, está nessa região aqui, e ali, como eu falei para vocês, é uma mata de transição. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber, e é uma coisa bem interessante falar aqui, imagina que você está na Mata Atlântica, está caminhando lá na Mata Atlântica e vai sair desse bioma e vai entrar no outro. Não ocorre que termina um bioma aqui completamente e começa outro aqui completamente. Ele tem uma transição, imagina a floresta amazônica, está diminuindo e está saindo, de repente vai chegar no Cerrado. Aqui não é uma mudança drástica, tem uma mudança gradual, porque o clima está ali atuando. Então esse bioma, a floresta de cocais, ele vai pegar uma transição entre a floresta amazônica, a Caatinga e o Cerrado. Então tem toda essa transição, por isso que a gente fala que ele tem três climas. Um é equatorial úmido, mais nessa região próxima à Amazônia, que é quente e chuvoso, quente e chuvoso, a gente imagina ela como a Amazônia, quente sempre. O tropical semiúmido, que é quente, com aquela estação de seca e a estação que chove, que é mais abaixo, aqui mais próximo ao Cerrado. E tem o tropical semiárido. O que eu quero dizer com isso? A parte desse bioma, da Mata de Cocais, que está mais próximo aqui da Caatinga, ela é um pouco mais seca também, porque ele já está se aproximando daquele bioma. Então é interessante, o bioma é de transição, ele vai mudando ao longo da sua área. E aí mostrando aqui algumas das características principais desse bioma, o que vem, quando vem na cabeça, falando da Mata de Cocais, é um monte dessas palmeiras, que eu vou mostrar para vocês depois em outra imagem, é o extrativismo. A partir do coco de babassu, muitas famílias, muitas pessoas tiram dali o seu sustento. E dá para fazer muitas coisas com isso, são feitas muitas coisas a partir desse recurso. Por exemplo, eles fazem artesanato, não sei se dá para ver aqui, colar, você pega esse coco de babassu e faz colar de artesanato. Eles também utilizam para fazer remédios, alimentos, cosméticos, estofados, embalagens, mas muitas coisas são feitas a partir do coco de babassu. E aqui dentro tem as amêndoas, coisa boa. Agora, cada árvore dessa, cada uma dessas palmeiras, gera aproximadamente por ano 2 mil frutos, 2 mil cocos. Então veja só a quantidade. Então tem muitas famílias que tiram o seu sustento a partir desse extrativismo, você tirar o recurso que essa vegetação oferece. Aí mostrando aqui um pouco dos animais que tem nessa floresta de cocais, é de se imaginar se está próximo da Amazônia, depois próximo de outros biomas também, eles têm animais em comuns ali. Tem arara vermelha, tem ariranha, gavião real a gente encontra nesse bioma. Já a guatiriga, que é o gato do mato, também a gente encontra vários outros, insetos, vários outros animais de todos os tipos. Aí o que é mais comum, a característica e que dá o nome, que é a mata de cocais, essa floresta de cocais, é o babassu, principal árvore lá, mas também tem a carnaúba. Então são as características principais. Vem esse bioma, quem mora lá sabe, é o que mais comum tem nesse bioma de vegetação. Passando agora, falando um pouco da preservação da floresta de cocais, primeiro lá ocorre extração de minério, ferro, ouro, tudo mais. Ok? Isso aí, claro, se não for legalizado, se não tiver um controle, pode causar impactos ambientais. Extração de madeira aí é um problema, por causa do desmatamento. Você fazer o desmatamento também, tudo que a gente fala, o que é ilegal, obviamente não se deve fazer, porque causa um impacto muito grande no bioma. Também para a pecuária e cultivo de soja, principalmente, tem muito lá. Agora, uma informação muito interessante é que no futuro diz que esse bioma estará savanizado. O que seria isso? Bom, a gente sabe que é uma discussão muito antiga, já que a gente escuta muito, são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas e o aquecimento global também tem impacto nos biomas. Então quando a gente fala que esse bioma pode sofrer a savanização, ele vai se transformando em savana, vai ficando diferente, porque se a temperatura muda, as plantas que elas estão, elas não têm, não gostam muito daquela temperatura que está mudando, da nova temperatura. Então elas acabam morrendo e causam essa savanização. E o pior de tudo, se as mudanças climáticas continuarem e continuarem, essa savanização pode entrar para a Amazônia. E como eu falei semanas para vocês aí, se a Amazônia começa a se savanizar, o problema do impacto ambiental vem para várias outras regiões do Brasil. Por isso que é importante a gente conservar. Quando a gente conserva um bioma, nesse caso também, ele é muito importante para a economia local. Então se você está conservando, você está ajudando as pessoas ali na sua economia, no seu ganho de vida muitas vezes. E por isso que é sempre importante a gente conservar e ter em mente a educação ambiental. Se informar, trocar comentários, falar com as pessoas, para a gente viver em equilíbrio com a natureza. Quando a gente vive em equilíbrio com a natureza, tudo fica bem. E aí quero fazer um convite rapidinho para vocês. Se você não me segue no Instagram, vai lá agora no Instagram e coloca arroba Samuel Cacunha. Ou só biologia com Samuel Cacunha, você me encontra lá. Vamos fazer um bate-papo. E se você tiver que conhecer alguém ou que vai fazer ENEM, que vai fazer vestibulares, muito importante. Eu tenho um site especializado em biologia para ENEM e vestibulares. É só colocar www.biolandia.com.br. Está aparecendo aí na tela. E lá, especializado. Espero vocês. Um grande beijo, Claudete. Um grande beijo para todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.